A gente agora é 15 para meio-dia, é quinta-feira, ele fez aqui ó, fez essa parte aqui agora e ali também ó, e lá também ele colocou massa já ó, nesse lado, nesse aqui também, e ali também, ele já deixou o carrinho com massa para, ele vai vir fazer agora de tarde né, aqui ficou um pouquinho sujo ó, mas daí, daí é isso, tá, daí depois eu gravo um pouquinho mais para vocês. Ó gente, vou mostrar aqui para vocês o que ele fez ó, ele passou massa aqui em cima, e aqui ó, ele fez bem certinho já ó, deixou bem prontinho né, até ali embaixo, e aqui nesse aqui do quarto também ó, ficou bem retinho, ele fez agora, ó, E faltou aquela parte, agora são 17h30, ele acabou de ir embora. E é isso aí, amanhã não sei se ele vem trabalhar ou não, acho que não. Tá, mas daí é isso aí, no banheiro ele não fez nada mais. Olha, no banheiro ele não mexeu. Mas daí é isso aí gente, só para mostrar aqui para vocês ó. Ai, ai, ai. Bom dia, não é bem bom dia, mas agora já é meio dia quase, 15h para meio dia ele foi embora agora, e é tão bom quando a gente consegue resolver as coisas né, quando dá tudo certo. Mas então, quero mostrar aqui para vocês ó, aqui as máquinas dele, aqui também ó, vocês podem ver que está bem mais claro aqui, eu nem liguei a luz, é porque eu tenho uma novidade para contar para vocês, eu vou mostrar agora ó. Ele tirou a janela aqui, é agora pela manhã, já tirou a janela, daí aqui ele deixou as coisas dele, ele chegou a hora 8 e meia, 8 e 36 eu acho da manhã, hoje é uma segunda, já vai para o início do segundo mês, teve feriado aí semana passada né, e daí, agora ele foi embora, mas queria mostrar aqui para vocês a novidade então ó, que ele tirou a janela aqui, ó, deixou a trena dele aqui, ó, aqui ele já colocou a, a madeira, acho que a régua ali, né, vou mostrar para vocês a janela que ele deixou ali fora também, e foi isso que ele fez agora pela manhã, vou mostrar para vocês a janela ali, ó, vou mostrar lá fora, ó, lá está a janela, que ele tirou, aqui no banheiro ainda por enquanto está assim, ele não mexeu mais, mas daí aqui está como ficou para o lado de fora, ó, e aqui está a janela que ele tirou, ó, tá, até agora de tarde ele vem, ó gente, hoje então é segunda-feira, e daí como eu tinha mostrado para vocês, agora é de noite, já é umas 22 horas, mas ele foi embora, era... 18 horas, eu acho, 15, é, 17h55, por aí, daí aqui ele fez isso aqui hoje, daí de tarde, aqui está bem sujo, ó, ele arrumou aqui essa parte da janela, lá em cima também, ainda falta arrumar melhor, porque ele vai diminuir ali, né, porque essa janela é para ter 1 por 1,20, daí eu achei que estava grande, mas daí ele falou que depois ali diminui 4 centímetros aqui, aqui depois vai a pedra, eu acho que eu não mostrei para vocês a pedra, já veio, amanhã eu mostro para vocês, está lá na frente, ó, mas daí ficou assim, daí por enquanto, hoje a gente vai posar com a janela aberta, mas aqui tem uma porta, né, tem o portão que é chaveado, é fechado, e o nosso muro também é alto, daí não quer dizer, tá, e a gente vai desligar a luz aqui, a luz ali de fora, daí fica escuro, tá bom, daí amanhã eu mostro para lá de fora, porque eu não vou ir agora lá, eu mostro para lá de fora, e mostro o que mais ele vinha a fazer, tá, ó, gente, hoje é terça-feira, da quarta semana, aqui o Paulo fez um chá para mim de camomila, eu botei um pouquinho de mel, e estava tomando, está bem bom, ele tomou o dele, e daí aqui, agora são 11h25 da manhã, ele acabou de ir embora, ai, ai, e, ah, bom dia que eu não dei, bom dia, né, não é aquele bom dia, mas está valendo, e, está valendo, está valendo até como bom dia, e, aqui eu, é, vou mostrar para vocês, ó, ele, diz que está caindo a massa, a massa ali, daí eu perguntei se não tinha que ficar mais firme, mais forte e tal, né, daí ele disse que não, que tem que esperar secar, para poder pôr mais massa, e daí, ali ele fez, ele fez isso aqui, agora, aqui de manhã, ele cortou um cano que tinha, acho que é esse cano aqui, eu acho, sei lá, ele chegou, era 8h30, 8h30, era 8h30, por aí, 8h36, 8h33, sei lá eu, daí, em seguida, ele já começou a fazer barulho, com a, com a máquina, aqui tem umas máquinas dele, ó, e daí, eu já, mas eu fiquei deitada um pouco mais, porque eu estava cansada, mas, enfim, daí aqui, ó, foi o que ele fez agora, essa parte aqui de cima da janela, e aqui também, ele estava fazendo agora há pouco, tá, e eu vou mostrar lá fora, para vocês, eu vou mostrar a pedra também, que eu fiquei de mostrar ontem, eu fiquei de mostrar ontem, que está a pirulita, né, Pérola, fiquei de mostrar ontem, não mostrei, né, ó, aqui está a pedra, que vai ali na janela, depois, ela está virada, né, e eu vou mostrar aqui, para vocês, como está, ó, aqui ele varreu, está assim, aqui para o lado de fora, daí, por enquanto, está assim, e depois eu mostro um pouquinho mais, para vocês, e depois eu mostro um pouquinho mais, 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 Tchau, tchau.